Guilherme Arante é uma obra muito linda, ele vai nos falar dela também, fique aí atento daqui a pouquinho, vamos falar muito de música, mas vamos falar também dessa obra maravilhosa, que está muito ligada com a música da qual nós vamos conversar agora, que é o Planeta Água, né Guilherme? Isso. Como é que foi que nasceu em 15 minutos essa canção tão linda? É, foram 15 minutos para pôr no papel, mas foram 27 anos de vida e provavelmente aí uns 10 anos de curso de Biologia e Ciências, a quem eu devo tudo, professores como a Donner Melinda, que foi minha professora de Biologia no ginásio, era uma escola pobre, que era o Roosevelt, lá na Liberdade, escola pública, em plena decadência, a escola estava abandonada pelo poder público, mas tinha essa professora que era uma preciosidade, a gente fez muita amizade, ela me levou para o Instituto Oceanográfico da USP, eu tinha 12 anos, para fazer um estágio, ficar 3 meses lá, hospedado no meio dos biólogos. Então isso acho que foi decisivo para fazer a minha cabeça e mais tarde com esses elementos, dessa paixão pela Biologia, pelos recursos naturais e essa consciência do ciclo da água, essa visão científica da vida, me levou a fazer a letra rapidamente. Então foi uma letra que desembocou toda uma sensibilidade, por exemplo, que eu acho que eu, no sincretismo brasileiro, eu seria filho da mamãe Oxum, que é a Nossa Senhora dos rios do Brasil, das águas, que é a Nossa Senhora aparecida, a Nossa Senhora que aparece nos mananciais das águas doces do Brasil, que eu acho que o Brasil tem essa espiritualidade da água doce, que se manifesta através de Nossa Senhora, que é a padroeira e que é um país devoto, um país que emana através da água, das cachoeiras da Amazônia do Brasil, Brasil é um país que tem claramente essa vocação, uma das vocações do Brasil é o meio ambiente, para o futuro do Brasil precisa de um projeto, e o projeto do Brasil passa pelo meio ambiente, pelo social, pelo meio ambiente, para a preservação do nosso aquício em Guarani, por exemplo, que está embaixo ali do Paraná, da bacia do Rio Paraná, é uma grande caixa d'água, a maior caixa d'água do mundo fica dentro do Brasil, parte do Paraguai, parte da Argentina, mas é a nossa vocação em torno do Minas Gerais, é muito clara. E outra vocação que eu acho que o Brasil tem é de Guarani, tanto que Santos Dumont foi um dos inventores do avião, e hoje a Embraer é uma empresa que está já ameaçando as grandes indústrias do mundo, quer dizer, uma vocação clara do Brasil ter mulheres bonitas, como o Brasil tem a Gisele Ingliste, que nos representa no mundo todo, de ter grandes corredores de automóveis, que nós temos uma vocação clara do Brasil. Então a gente tem que procurar essas vocações para o nosso povo. Nós estamos no ano vocacional, a Igreja determinou que esse ano, de 2003, é o ano vocacional, e Guilherme Arantes nos falando de vocação, é bonito isso, mas que nós nos conscientizássemos, como brasileiros, como povo, que temos uma vocação com o povo, você já nos apontou várias, e eu concordo com todas elas, a vocação do mundo, a coisa. Temos jeito para coisas, temos jeito para coisas, para corredores de automóveis, mas temos jeito. E para a música, para ser mulher bonita, o Brasil é uma humilhação, é uma beleza da mulher. Então, eu acho que o meio ambiente, essa música planetária, ela me gerou uma série de situações assim, de reconhecimento, de empresas, enfim, de órgãos públicos, escolas, e eu resolvi, então, transformar num conceito, e nós fizemos, então, um instituto, que é o Instituto Planeta Água, que é uma escola de biologia de mangue para jovens pobres, lá na zona de Camaçari, na orla de Camaçari. Camaçari é um município muito rico do Brasil, que é onde tem as petroquímicas, o polo petroquímico, onde já tem indústria automobilística, né, porque uma grande montadora foi para lá, e, então, é uma região que está em pleno desenvolvimento, seria o ABC do Nordeste. E o Brasil vai dar certo quando o Nordeste der certo também. Essa miséria do Nordeste tem muito a ver com o Brasil não ir para frente, não deslanchar a segunda marcha. O Brasil é um país que está raspando a aflicção, assim, na primeira marcha, engata a segunda marcha. Mas chegará, nossa geração já está vendo. Então, eu acho que é um lugar ideal para se implantar um projeto desse, que seria de educação ambiental para o aproveitamento desses jovens na rede de hotéis, para serem dias turísticos, para eles conhecerem melhor as bacias dos rios, a região, a história do município. A gente fez um trabalho com o Ministério do Meio Ambiente, ano passado, por um ano de aulas lá, com um curso aprofundado, assim, de biologia de mangue, que é uma paixão minha. A ideia é a seguinte, o caranguejo, ele beneficiaria 22 milhões de habitantes do branco que moram nas zonas de Palacitas, desde o Amapá até o Paraná. Então, ao invés do homem criar rato e barata, ele poderia gerar, através do lixo orgânico, uma ração para o caranguejo, que está dando ali embaixo da palacita dele. O caranguejo é um lixeiro, ele come uma série de decomposição, mas é uma carne de alto teor, de qualidade, e seria uma cultura nativa importante para boa parte das populações. imagina, é uma manguezal, vai do Amapá até o Paraná, é uma manguezal do mundo que pertence a um único país. Então, e o manguezal é o berço de toda a biologia maria, é onde estão todos os microrganismos, a base da cadeia alimentar, ela é gerada nesse reator biológico que é o manguezal. Aquelas plantas, elas derrubam uma grande quantidade de folhas, essas folhas apodrecem e formam então um substrato podre, que tem até um cheiro esquisito, que é o manguezal. E ele é subestimado pelas pessoas que acham que aquilo é uma lixeira. e não é, aquilo é uma mãe de seres. Então ali é um útero do oceano. Então a nossa ideia é essa. A gente fez uma escola na região lá de Camaçari, tem até uma foto aqui que eu queria mostrar, não sei se aparece aí não. Vou tirar do... Essa é a escola, vou mostrar para a câmera, qual câmera? É a escola do planeta água, e tivemos então um curso de biologia artesanato, aqui estão os alunos. São todos negros, a região lá é de grande incidência da raça negra. E a Bahia, enfim, mostrar lá. Essa é a turma que a gente formou no ano passado, no final do ano. Esse ano a gente está com projetos com empresas privadas, né? E fazendo um convênio com o Centro de Recurso Ambiental, o C.R.A. e o Ministério Público. Já estamos com o curso de alfabetização de adultos, e os artesanatos agora tem uma turma de donas de casa aprendendo a fazer bonecas lá na escola. Só uma coisa, quem quiser acessar o site é www.planetaagua.net. Tem lá toda a ideia. www.planetaagua.net. Bom, eu acho que o melhor é a gente ouvir o Planeta Água agora. Vamos lá. Água que nasce na fonte, serena no rio, e que abre o profundo fratão. Água que nasce na fonte, serena no rio, e que abre o profundo fratão. Águas escuras do rio que levam a perdidade ao sertão Águas que banham a aldeia, mas não acertem a população Águas que caem das erras do mel das campadas Poco de tua mão e depois parem tranquila No leito dos lagos, no leito dos lagos Águas que dá a pé, onde há a mãe d'água É misterioso que se sumiu Águas que o sol evapora O céu vai embora Virado de um dia ao fim Botas de água na chuva, alegre a subir Toda a ponta Botas de água na chuva, tão triste são lá Toda a ponta da inundação Águas que louvam e morrindo São as mesmas águas que chata no chão Que sempre falto no mundo Que sempre falto no mundo E nos cumprir E nos cumprir A terra Que sempre falto no mundo E nos cumprir A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL